Abertura Abertura William, William, abre o sorriso do torcedor corintiano do Bacaemus, olha que gostosa a festa da Fiel, como é gostosa a festa da Fiel, William, 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 camisa 9, camisa 7, o Corinthians sai na frente, Corinthians 1, Fluminense 0 E agora, Ricardo Verna Vai buscar É, amigo, pra toda a nação corintiana, abre o sorriso do torcedor corintiano William, William, cruzou pra Bacaemus, cara Gol Gó 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 É, é, é de William Caminho tá certo Amigo, o Corinthians Abra o jogo pra Alietz Só que beleza que é da Alietz Arrubou, bateu, a bola passa Esquerda no gol É amigo, o Corinthians Esta frente é um a zero, o Quartarolo Achei que o Ricardo Verna Foi de mão mole, Quartarolo Deu a impressão que ele não queria Machucar a mãozinha na trave Falhou bizonhamente Pra mim, a bola foi entre a trave A mão dele, tava no canto dele Era muito defensável E acabou entrando, mérito também Para o William, que cabeceou muito forte Grande jogada, aliás, duas Do Danilo, a primeira o Leandro José Voltou pra ele, uma finta Seca, cruzamento perfeito Vai pintar ao segundo gol Corintiano, grite comigo Torcedor Corintiano, grite comigo Lá vai o William, bateu Torcedor Corintiano Pode estar com uma pinta Ganclockwise Pan, tá quieto Gol Goooool Da Corinta É gol E felicidade Grita comigo Torcedor Corintiano É de William Camisa 7 Ele foi para a cobrança No pênalti firme e determinado Bateu forte Firme e forte No canto direito De Ricardo Verna Sem chance para o goleiro do Flú Isso torcendo a Corita Não abro seu sorriso Grita comigo contra o Corita Bate no peito, bate no peito A fiel me emociona, a fiel me emociona A fiel me arrepia A fiel me emociona e me arrepia Sempre essa torcida Do Corinthians é contagiante E mais, William, William William, camisa 7 Corinthians 2 Fluminense 0 E agora, Ricardo Verna Vai buscar Segue Quartarolo E aí, Quartarolo O detalhe, Quartarolo O detalhe é que ele bateu com imensa Confiança, muita categoria A canto direito O árbitro falou Correio E aí, Quartarolo E aí, Quartarolo E aí, Quartarolo